E aí, menor dico! A novinha vai subindo e descendo no grau E ela desce, grau, sobe, grau E aí, seu galego, esse pisego tá legal A novinha vai descendo e subindo no grau E aí, seu galego, esse pisego tá legal A novinha tá sentando e subindo no grau Ela desce, grau, sobe, 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 grau Coisa gostosa! E hoje vai ter baile de vaqueiro, paredão, toca piseiro, as novinhas tudo doida querendo sentar Poeira sobe, bumbum balança no terreiro, merda e dança, tem o uísque mas até aquelas quer tomar No passeio do vaqueiro, ninguém pode parar Senta aqui, senta novinha, vai descendo devagar, sequência de quicadinha, joga, apeta pro ar Senta aqui, senta novinha, vai descendo devagar, sequência de quicadinha, joga, apeta pro ar E hoje vai ter baile de vaqueiro, paredão, toca piseiro, as novinhas tudo doida querendo sentar Poeira sobe, bumbum balança no terreiro, merda e dança, tem o uísque mas até aquela quer tomar No passeio do vaqueiro, ninguém pode parar Senta aqui, senta novinha, vai descendo devagar, sequência de quicadinha, joga, apeta pro ar Senta aqui, senta novinha, vai descendo devagar, sequência de quicadinha, joga, apeta pro ar Pode mais Papazone, Vitor Fernandes e Menor Nico No passeio do vaqueiro, as negas ficam tudo doida Quem me vê com sorriso no rosto, não sabe de nada, ô carência danada As aparências enganam, solidão, maltrato, carência danada Minha vida amorosa não tá nada boa Os negros não é doido e querendo me enlouquecer Meu celular não para, vem pra noite toda Me chamar depois porque a milagres vão entender Vou te dizer uma coisa, essa nega tô doida Essa nega tô doida Essa nega tá tudo doida Afonquete, profeia, atentura da Carolina Oi, meu menor nico, que eu tô doitinha por você, bebê Quem me vê com sorriso no rosto, não sabe de nada, ô carência danada As aparências enganam, solidão, maltrato, carência danada Minha vida amorosa não tá nada boa Esses negros tão é doido querendo me enlouquecer Meu celular não para, vibra a noite toda Me chamar depois, bloquear no ar, vocês vão entender Vou te dizer uma coisa, só nega, tô doida, só nega, tô doida Vou te dizer uma coisa, só nega, tô doida, só nega, tô doida Vou te dizer uma coisa, só nega, tô doida, só nega, tô doida Vou te dizer uma coisa, só nega, tô doida, só nega, tô doida Vou te dizer uma coisa, esses negos tão doidos, esses negos tão doidos Vou te dizer uma coisa, esses negos tão doidos, esses negos tão doidos Vou te dizer uma coisa, esses negos tão doidos, negos tão doidos Tô te dizer uma coisa, esses negros tão doidos, esses negros tão doidos Me esbroqueia, nega E não é ela que eu tô vindo ali, e na moto do boy da rua de trás Eu debaixo do sol fazendo correr, e ela me trocou por uma bop É que mamãe sempre falou que ela não presta, só que pra acertar a gente sempre erra Mas esse erro é gostoso pra caralho, ela maltratando e eu querendo mais Ai que saudade da minha porrinha, que me trocou por uma picadinha Ai que saudade da minha porrinha, que me trocou por uma picadinha Uou, 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 canta meu porrinha, que eu tô cheio de amor Uou, 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 pode rolar a foto de rebelde do Salvador E aí menomico, essa nega tá como pai, fala aí Tá doido e acostumadinho, brrr, brrr E não é ela que eu tô vindo ali E na moto do boy da rua de trás Eu debaixo do sol fazendo correr E ela me trocou por uma pop É que mamãe sempre falou que ela não presta Só que para a verdade a gente sempre erra Mas eu tirei ela gostando pra caralho Ela mais pra tudo e eu querendo mais Ai que saudade da minha bolinha Que me trocou por uma picadinha Uou, 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 uou Bota minha bolinha que eu tô cheia de amor Uou, uou, uou Vou tirar uma moto e te levar pra Salvador Por essa nenhum futuro esperava, rapaz Vem com nós, vai Estarou em água com danadinha nos beijos O la la, o ego é lá Uou, 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 uou Bota minha bolinha que eu tô cheia de amor Toma de marco pra que minha gata prenda no motore Toma de marco pra que minha gata prenda no motore Que se prepare que é o que vende pra querer Quando eu passo de Hilux As novinhas gostam Só porque tenho dinheiro e sou vaqueiro da roça Gostam de caralho e da minha Hilux E as novinhas quando chegam eu digo assim É que elas gostam de gasolina 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 Alô Brasília, produtores, anuncia promoções, vamos pra cima, papai É pra tocar no seu paredão, está vindo em pera do atualizando Vem que vem menino!